E no vídeo de hoje, vamos fazer unboxing e review completo de mais um super lançamento. Estou falando do Halo Watch 4 Plus, com uma tela incrível de 2.4 AMOLED Full HD com uma resolução de 425x518. Ele também possui memória interna para músicas, e-books e imagens, uma bateria de 450 mAh e mais de 170 modos esportivos. Além disso, possui proteção de água IP68 e muito mais funções que a gente vai descobrir no decorrer desse vídeo. É um vídeo longo porque eu vou detalhar cada função desse smartwatch para vocês. Se considerar o vídeo longo, fique tranquilo. Você pode adiantar a parte mais importante para você, ou assistir em uma velocidade maior. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, eu convido você a ficar comigo até o final desse vídeo, que vai ter muita informação importante. Eu sou o Léo e você está no canal Local Smart Tech. Estamos aqui com o mais recente lançamento, o Halo Watch 4 Plus ou Halo Watch 4 Plus. Geralmente, esse mais significa plus, tá pessoal? Vamos fazer aqui o unboxing e review completo. Eu só fiz uma incisão aqui na parte de trás, como de costume, né? Não gosto de tirar o plástico por inteiro. Essas caixas brancas, né? Mantenha a caixa branca. Primeiro, pessoal, ó, comprei essa versão aqui, tá? E no link que eu vou deixar aí para vocês, tem a opção de escolher com mais pulseiras. E a diferença de preço, assim, é muito pouco. Tipo, R$10,00 ele sem nada. R$10,00 a mais, eu acho que ele vem com essas duas pulseiras e mais uma película, tá? Então, primeiro eu vou mostrar aqui as pulseiras que eu escolhi. Eu gosto dessas tonalidades mais escuras, mas tinha várias cores. Laranja, mais clara, fica ao critério de cada um, tá? E tem várias opções. Então, você tem as magnéticas, tem de nylon, tem de silicone, tem diversas opções. Até de metal também tem, tá? Aí fica um pouquinho mais caro, mas tem diversas opções. A primeira que eu escolhi foi essa, que é tipo de silicone, mas ela é, ó, com essa presilha aqui, bem diferente, né? É um modelinho diferente. Eu peguei essa daqui preta, que eu achei bem interessante. E peguei uma de nylon, tá? Ó, peguei essa aqui meia cinza, com um detalhe verde militar. Tinha várias cores, eu escolhi essas duas, que eu achei mais interessante. Mas tem bastante opções, tá, pessoal? Além das duas pulseiras, essa opção que eu escolhi era duas pulseiras e uma película. Veio com essa película de brinde, película de 49 milímetros. Bom, pessoal, então vamos abrir aqui a caixa, tá? É, não tem muita informação, quem já conhece esses smartwatches, né? Esse Hello Watch, sabe que não tem muita informação na caixa. Uma caixa bem bonita, bem resistente, boa pra revenda. Presentear alguém, uma caixa bem interessante. Vamos deixar a caixa aqui. Ó, pessoal, já vem com uma apresentação bem legal. Primeiro vem essa capinha, vamos ver o que tem aqui. Ó, aqui, pessoal, vem a pulseira dele e mais nada, tá? Ó. E a pulseira que vem dentro é essa daqui, né? Esse modelo que a gente já conhece, vem geralmente nos modelos de smartwatch ultra. Aqui, pessoal, tem um manual, que nem pode dizer que é um manual, né? É um folheto com algumas... é um manualzinho bem básico, mas a gente vai descobrir tudo no decorrer do vídeo. E o QR Code do aplicativo, tá? Porém, tem que baixar o aplicativo pelo smartwatch, pelo QR Code do smartwatch, tá, pessoal? Tá tendo alguns problemas pra baixar por esse QR Code em algumas versões do Halo Watch e também pesquisar diretamente na Play Store ou na Apple Store. Então, vou mostrar depois pra vocês por onde baixar. Aqui, pessoal, carregamento por indução. Muito bom, né? Uma caixa bem bonita, ó. E aqui a gente tem o smartwatch. Bom, pessoal, estamos aqui com o smartwatch em mãos, tá? Ele vem com essa película aqui de proteção, mas é assim, é só um plastiquinho mesmo. Eu não vou tirar, só vou tirar no momento que eu for aplicar a outra... a película certa que veio, tá? Tem uma bolinha aqui, ó, mas quando a gente ligar, não vai dar pra perceber. Pra não sujar, não ficar com marca de dedo, só vou tirar no momento que eu for aplicar a película. Construção, pessoal, de extrema qualidade. Muito bom. Todo em metal, né? Aqui, bem similar aí ao da maçã, né? Então, tem os furinhos aqui certinho, botão laranja. Na parte de trás, tem travas pra pulseira. Os parafusos aqui, todos de verdade. Um acrílico aqui, bem bonito, com essa cor creme. Aqui também tem esses furinhos laterais, microfone, dois botões funcionais, um botão coroa, né? Bem interessante. Essa pulseira de boa qualidade, os fechos de metal. Aqui, pessoal, pulseira cabe nele de 49, 45... Não, desculpa. 44, 45 ou 49 milímetros. Qualquer pulseira dessas medidas cabe nele tranquilamente, tá? Então, ele é um smartwatch de 49 milímetros por 43 e 14 aqui de altura, tá? Mais ou menos as medidas aí dos modelos Ultra. Bom, pessoal, estamos aqui na tela inicial e é uma tela AMOLED, tá? É uma tela de 2.4 Full HD AMOLED. 425 por 518 a resolução. Então, ele tem uma excelente resolução. Vou trocar essa watch face aqui, para a gente analisar aqui com uma watch face um pouco mais interessante, né? Tem muitas watch faces, ó. Já vou passar aqui mais ou menos, para que vocês vejam. Tem bastante watch face. Algumas watch faces, pessoal... Você pode interagir aqui com elas. Pessoal, eu vou tirar essa película, porque ela vai tirar um pouco da qualidade da resolução. Então, aqui, ó. Algumas watch faces você consegue interagir com o sistema. Vamos mostrar primeiro as watch faces, ó. Tem trava de pulseira de watch face para não ficar movimentando aqui, ó. Então, você pode interagir. Eu acho que tem cerca de 20 watch faces. Olha, você pode trocar as cores de várias watch faces. Isso aqui não interage, mas, ó. Tem uma excelente resolução. É uma tela AMOLED, tá? Aqui, você pode editar essa daqui, ó. Olha, algumas outras você pode trocar também. Onde tiver alguma função aqui, você também pode acessar. Tem muitas watch faces no aplicativo. Eu vou mostrar todas elas para vocês, tá? Mas, primeiro, vamos analisar essas daqui. Essa daqui não movimenta. Você pode trocar também essas watch faces, tá, pessoal? Se vocês não quiserem essas que estão aqui no sistema dele. Vocês podem montar lá pelo aplicativo. Uma galeria totalmente da forma que você quiser. É uma função aí bem interessante. Você poder montar, né? Da maneira que você quiser. E também colocar uma foto na tela, tá? Tem essa opção também. Olha, essa daqui é bem estranha, né? Eles montaram aqui de uma forma aqui que... Sei lá, né? Eu não acho essas que vêm as mais interessantes. Eu já vou montar aqui uma outra galeria. Bom, vou passar aqui bem rápido, pessoal. Para não ficar também muito tempo, porque é muita watch face, tá? Aqui, pessoal, da esquerda para a direita, a gente tem esse atalho rápido com algumas funções, né? As últimas funções que você entrou. O clima aqui, né? Se tiver algum despertador, o horário e a data. Da direita para a esquerda, então, a gente tem aqui os atalhos rápidos com... Com essa parte aqui que a gente tem os registros diários, né? Então, tem bastante informação aqui, ó. De registro diário. Ó. Passos. Você pode editar aqui, tá? Passando aqui, ó. Tá vendo que todos têm um mais e um menos aqui? Na parte de calorias, você pode editar. Colocar metas, né? Ó. Todos têm esse mais aqui embaixo, né? E depois fica aqui um resumo total. E o recorde esportivo. Aqui a gente tem batimentos cardíacos, não vai medir fora do pulso. Parte de ligações, todas as configurações de ligações, né? De chamada. Para discar também, contatos frequentes e as últimas ligações. Aqui na parte do clima, vai ter a informação de alguns dias aqui, tá? Monitoramento do sono. Então, tem aqui, ó. Todas as informações de sono. Vai ter vários registros. Que você pode acessar aqui, ó. Últimos seis dias. Parte de música, pessoal. Então, o player de música aqui é bem completo. Por quê? Tem 4 GB de memória interna, tá? Tem 256 MB de memória RAM. E 4 GB de memória interna. Essa memória interna é para músicas. Também e-books, né? Eu vou mostrar para vocês depois que tem também. Para você colocar e-books aqui. E também para a galeria de foto. Então, você pode dividir entre eles essa memória interna. Por exemplo, se você for colocar foto, eu acho que dá para colocar cerca de 100 fotos, tá? Então, aqui você consegue usar tanto movimentar com a música que está tocando no seu celular. Ou baixar algumas músicas aqui. E conectar diretamente um fone Bluetooth. Então, ele tem conexão Bluetooth aqui também. Você conecta direto nele. Não precisa do celular para ouvir músicas, tá? Ó. E aqui você pode acrescentar mais alguns atalhos e montar aqui da maneira que você quiser. Se a gente segurar esse botão aqui, pessoal. Ó. Ele vai aqui no assistente de voz, tá? Se a gente der um clique no botão de baixo. A gente tem aqui, ó. Bluetooth. Opa. Voltando. Bluetooth. Aqui os estilos de menu. Porcentagem da bateria. O brilho da tela. E aqui a gente tem algumas informações de brilho. Tipo, para acender a tela com o movimento do pulso. Ó. Aviso de consumo de energia. O tempo de tela aceso, que aqui está de 35 segundos para a gente fazer o review, né? E aqui o brilho. Modo de brilho noturno. Modo de economia de bateria. Então, você tem todos esses atalhos aqui. Assistente de voz. Você também tem aqui a galeria de fotos, né? Que no momento aqui não tem nenhuma. Mas você pode acrescentar. O som, né? Você pode deixar sem o áudio aqui. E aqui a gente tem parte de configurações que eu vou mostrar depois. E esse atalho você pode editar também, tá? Então, você pode deixar ali um pouco mais completo. Esse outro botão. Botão laranja. Olha, ele vai na parte esportiva. Então, aqui você tem esportes, né? Ó. Na realidade, aqui ele foi a primeira vez para poder editar, né? Então, aqui ó. Eu editei o botão. Ali, pessoal. Como foi a primeira vez que eu apertei. Tinha várias opções que eu podia editar. Pelas configurações, a gente também consegue, tá? Então, aqui ó. Eu vou clicar aqui. E ele vai na parte esportiva, tá? Ele tem cerca de 173. Ó. Voltei. Dei um clique. Ele vai na parte esportiva. Cerca de 173 modos esportivos, tá? Não tem GPS integrado. Mas tem aí, é, para uma prática de esporte casual, ele vai te atender bem, tá? De cima para baixo, a gente tem o atalho de mensagens, né? E de baixo para cima, pessoal, a gente tem essa aba aqui, ó. Que é um atalho também. Você pode controlar pelo botão coroa, né? Todos os atalhos, todos os menus, pode, ó. Se você continuar girando, ele volta para essa parte. E aqui, ó. É a mesma coisa, pessoal. Você quer entrar nas funções, você clica aqui e você consegue entrar nas funções também. Se você continuar girando ou passar assim, ó. Você vai entrar em outro menu. Aqui também, ó. Você vai girar até o final ou com o dedo, ó. Vai chegar para outro menu. Aqui a gente tem um colmeia. Olha, com uma excelente fluidez. Tem uma tela muito boa, tá? E a gente volta para o lista. Bom, basicamente aqui é isso. Vamos dar uma olhada no menu. Então aqui, ó. Parte esportiva. 173 modos esportivos, como eu já mencionei. Clicando nos três pontos, você pode editar algumas coisas como tempo, distância, calorias, né? Colocar metas e treinamento gratuito aqui. Então, cada um aqui você consegue colocar metas. Tá, pessoal? Fazer sua própria edição. Registro diários. Eu já mostrei naquele primeiro atalho. Batimentos cardíacos. Não vai medir fora do pulso nenhum medidor. Oxigenação do sangue. Aqui, e-books, né? Que você pode baixar também. Tem uma bússola funcional. Monitoramento do sono, também bem completo, como eu já mostrei. O clima. Ó, você pode ver da semana inteira. Aqui a gente tem um calendário totalmente funcional. Pode passar os meses aqui também. Ó, player de música que eu já mostrei bem completo, com memória interna para músicas. A galeria de fotos. Gravador de áudio. Aqui é para você gravar um áudio mesmo, né? Esse posicionamento aqui, pessoal, não é um GPS, tá? Ele não tem GPS integrado. Ele vai pegar alguns dados do GPS do seu celular para melhorar aí a parte de conexão para a parte esportiva. Aqui a gente tem telefone. Ó, registros de ligações, né? Contatos frequentes. Você pode acrescentar alguns contatos aqui também. Câmera remota para tirar uma foto remotamente. Assistente de voz Google ou Siri. Aqui, pessoal, é um exercício respiratório. Despertador. Você pode adicionar por aqui, ó. Com suas configurações. Cronômetro. Aqui é um timer, né? Ciclo fisiológico das mulheres. Configura pelo aplicativo. Tá? Ó. Vamos dar um clique aqui e a gente volta. Calculadora. Muito útil e muito bom, né? Ter também. Cronômetro simples com bastante funções, tá? É um cronômetro aqui. Um cronômetro bem completo. Levantar a mão para acender a tela. Encontrar o telefone. Tela brilhante. Aqui é o tempo de tela aceso. Cartão de visita. Você pode acrescentar algum QR Code das suas redes sociais. Para as pessoas direcionarem aqui diretamente. Fuso horário. Vai ter aqui de vários países, tá? Mensagens. O chat. QQ. Facebook. Twitter. WhatsApp. Instagram. São mensagens que vai ficar aqui separadamente. Se você quiser. Eu tenho um atalho que vai aparecer todas, né? Aqui o chat GPT. Né? E agora esses smartwatches todos vêm com... Praticamente com chat GPT. Mercado de ações. Precisa estar conectado, tá? Ó. Esse tradução. Aqui, pessoal. É um... É tipo um Google tradutor, tá? Ó. Você vai colocar aqui. Vamos ver se tem português. Ó. Tem português. Então. Voltando aqui. Acho que não foi português aqui, tá? E você vai do português para o inglês ou qualquer outro idioma, tá? Então, você pode escolher aqui. Aqui é tipo um tradutor, tá? Aqui, pessoal. Alguns aplicativos, né? Isso daqui eu não sei o que que é. Esse daqui é jogos. Também é jogos. Ó. São todos jogos aqui, tá? É... Contas budista. Alguma coisa religiosa. Gravador sonoro. E o e-book, tá? E o álbum de fotos. É alguns aplicativos que você pode baixar. Mas eles já estão instalados aqui. Que eu já mostrei para vocês. Voltando. A gente tem a parte de configurações. Então, tem aqui, pessoal. Suas configurações. Né? Suas informações pessoais. Notificações. Ó. Para acender a tela, né? Ó. Dá um sinal de notificações. E aqui também você pode, ó. Colocar para agitar. Você agitar a mão para atender uma ligação. Tá? Ó. Geral. Tem sistema. O idioma. Código QR Code para baixar o aplicativo. É por aqui que você vai baixar o aplicativo. Para conseguir ter um... É... Baixar o aplicativo certo, tá? Modo cabeceira. Redefinir. Reiniciar. Desligar. Tá? Aqui o modo não perturbe. Tela brilhante é o tempo de tela aceso. É... Aqui a gente tem as visualizações, né? Dos menus. Configurações de toque e de vibrações, né? Então, dá para você configurar tudo por ali. Senha. Você pode colocar uma senha também. E um telefone para SOS. Bateria. Aqui é o modo dormir, né? Ele vai limitar algumas funções, como receber ligações e também mensagens para não te incomodar, né? Parte esportiva. Então, você tem algumas configurações automáticas aqui, ó. Para reconhecimento automático de parte esportiva e o término automático também, né? Ele vai reconhecer algumas atividades físicas quando você inicia e quando você termina. Frequência cardíaca também tem algumas configurações, pessoal. Para te avisar aí com a frequência máxima, mínima e por aí vai, tá? E o registro de atividades diárias também tem algumas configurações aqui, ó. Como alguns lembretes e objetivos alcançados, tá? Então, aqui nessa parte aqui, basicamente é isso. Bastante funções, tá, pessoal? Smartwatch bem interessante, com uma tela muito bonita. E olha, ele tem uma resposta muito boa, né? Um toque muito bom na tela. Achei bem interessante. Vamos aqui no aplicativo. Então, tem registro diário. Aqui, ó. Frequência cardíaca, monitoramento do sono, exercício, oxigenação do sangue. Pode editar. Cada um desses aqui que você clicar aqui vai ter dias, semanas e meses, tá? Registrado. Essa parte aqui mostra que está conectado. Alerta de chamada. As notificações que você quer receber. Os lembretes também, que você pode vir aqui, ó. Escolher lembretes de lentarismo. Beber água, tá? Ó. Contatos rápidos, você pode acrescentar. Galerias de foto, você pode acrescentar por aqui. Música local também. Quando você quiser acrescentar as músicas, é por aqui, tá? Vamos voltar aqui. Gravações de áudio. Modo não perturbe. Encontrar dispositivo. Para tirar uma foto remotamente. Aqui, aquela sistema de conexão de navegação. O clima que você conecta aqui. Coloca sua cidade. Sistema de unidade. Formato de data e hora. No mais, tem o cartão de visita, onde você pode acrescentar, tá? Re-inicializar o dispositivo e restaurar de fábrica. Essa parte aqui. Aqui são as hotfaces, tá, pessoal? Tudo dividido aqui por partes, ó. Criativo, multifuncional, negócio, clássico, geometria. Aí, por exemplo, né? Você veio aqui, ó. Clicou, ele vai abrir mais, tá? E tudo aqui gratuito, ó. Tá instalar, não tem nenhum valor na frente. Então, tem muitas hotfaces. E você pode montar lá seu álbum, né? Bem legal, tá, pessoal? Ó. Aqui você pode editar, né? E esse meu aqui é onde as que estão lá no dispositivo. Então, você pode, ó. Tirar elas. Eu vou tirar quase todas aqui, porque eu não achei muito interessante. E depois você vem aqui, ó. E acrescenta. Que com certeza, né, pessoal? Vai ter muitas outras bem mais interessantes aqui, né? E aqui no final, você tem suas metas diárias. Algumas diretrizes do aplicativo. Seu perfil, né? E suas informações pessoais. Bom, basicamente é isso. Um aplicativo com bastante funções. Bem completo, né? Vai ter tudo o que você precisa. Bom, pessoal. Repassando algumas informações importantes, né? Então, ele tem aí 4 GB de memória interna. Para músicas ou imagens, né? Que você quiser guardar aí na galeria. Ele tem uma bateria de 450 mAh, tá, pessoal? 173 modos esportivos. Uma proteção IP68, aquele IP68 chinês. Que é só para respingos, suor, molhar acidentalmente, lavar as mãos. E só, pessoal. Não é para mergulho esse smartwatch, tá? Carregamento. Sempre tome cuidado. Aqui é carregamento de 5 volts, 1 ampere, 5 watts, tá? É o máximo. E está descrito isso aqui lá na página do fabricante. Então, não pode abusar com isso, tá? O tamanho dele eu já passei. A pulseira também. É um smartwatch aí bem interessante, pessoal. Com uma tela AMOLED. E é uma tela AMOLED verdadeira, tá? Essa daqui é realmente uma tela AMOLED e bem bonita. Bom, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe aquele like. Inscreva-se no canal. E ative o sino de notificações. Eu vou ficando por aqui. E até a próxima. Fui. E ative o sino de notificações. 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 Obrigado.